Quando o fim dar a vida neste mundo, tua alma, ó meu amigo, onde estará? Jesus disse que só há um caminho, onde o homem pode então chegar ao Pai. Quando então Jesus pedir a tua alma, onde estará? Onde estará? Não vais poder esconder o teu pecado, Jesus virá e julgará. Jesus está chamando teu Salvador, ele quer ser. Porque não deixa tua vida de pecado, este convite tu não podes esquecer. Quando Jesus descer das altas nuvens, sua face todos hão de contemplar. Será a luz da salvação de todo aquele que aceitou o seu amor sem paz. Quando então Jesus pedir a tua alma, onde estará? Onde estará? Não vais poder esconder o teu pecado, Jesus virá e julgará. Jesus está chamando teu Salvador, ele quer ser. Porque não deixa tua vida de pecado, porque não deixa tua vida de pecado. Não deixa tua vida de pecado, Jesus virá e julgará. Não deixa tua vida de pecado, Jesus virá e julgará. Amém.